É, olha... É coisa de cadáver... Novidado. Cadáver? Mano, não. Não, você... Sim, passaram. Não sabe ser cadáver. Já morreu, mas você... Não, julho, eu não quero dizer cadáver. Ex, ex. Ah, mano. Ex. Sabe, hoje eu sempre tive a impressão que você não gosta daqueta, meu. Como lhe gosto? Como você tá a chamar cadáver? Como lhe gosto? Hã? Como lhe gosto? Cadáver, por que esse termo? Ex. É como diz ex. Ex. Não chama cadáver, outro. Ex. Ok. Mas eu também sou cadáver, tá ligado, mano? Ok. Ex. 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 Ex.